É pessoal, eu não ia fazer vídeo hoje, entendeu? Mas não tem como não comentar o que está acontecendo no Brasil, né? A maior fraude eleitoral da história do Brasil E vindo da parte do Bolsonaro Bolsonaro que ficou implicando com o urna Falava que queria eleições limpas e transparentes Que o PT ia fraudar as urna Junto com o Fachin, com o Alexandre de Moraes, Barroso Na verdade quem está fraudando é ele Hoje de manhã eu recebi no grupo uma mensagem No grupo de política que eu faço parte Do membro que ele está em grupos bolsonaristas Aí eles falaram para os bolsonaristas votarem bem cedo De preferência entre oito e nove horas da manhã Todo mundo achou estranho no grupo Por que votar cedo? Não vai afetar o resultado, votar cedo, de tarde, de meio dia Não vai afetar o resultado Aí depois começou a surgir no Twitter várias denúncias Que pós esse horário, né? Por volta de onze e pouco, meio dia A Polícia Rodoviária Federal começou a fazer operações Em vários lugares, principalmente no Nordeste Ou seja, impedindo as pessoas de zona rural De zona mais pobre Chegar aos colégios de votação Alegando uma suposta blitz Para impedir compra de voto E na verdade é mentira, pessoal Eles estavam impedindo essas pessoas de votar Alguns ônibus foram relatados Que ficaram mais de três horas parados numa blitz Esperando até o policial verificar se não tinha uma compra de voto Três horas Muitas pessoas desistiram de votar Foram para casa Foram impedidas de votar Até porque a votação tem horário Eu não sei que hora que eu vou enviar esse vídeo Porque eu estou gravando agora Agora já é quatro e pouco Quase cinco horas da tarde já Mas estima-se que mais de um milhão de pessoas foram impedidas de votar No Rio de Janeiro Tem membros cariocas no meu grupo A ponte Rio de Niterói estava com a Polícia Federal e com o Exército No Rio de Janeiro estava tendo uma blitz A cada poucos quilômetros uma blitz Teve até uma mãe que mandou um áudio Que ela falou que o filho dela foi votar Ele foi parado em três blitz E ele só conseguiu ir votar Porque o policial perguntou para ele em quem ele ia votar Aí ele mentiu Falou que ia votar no Bolsonaro Aí o policial deu um adesivo para ele E permitiu que ele passasse direto Sem passar por outras blitz Olha que absurdo, pessoal O Bolsonaro está usando a força militar Força do Estado Que é a Polícia Rodoviária Polícia Militar Exército Para impedir as pessoas de votar no Lula O nome disso é golpe, pessoal Primeiro que viola completamente a democracia Eu nunca vi isso antes Eu tenho 43 anos Nunca vi as pessoas serem impedidas de votar Isso fere o direito democrático Fere o nosso direito de cidadania Principalmente o Nordeste Por que os nordestinos não podem votar? Eles não são cidadãos Eles não têm cidadania Não são pessoas como a gente Por que eles estão sendo impedidos de votar Em vários lugares do Brasil? Garanhuns, Recife Campina Grande na Paraíba Juazeiro do Norte Tudo que é lugar está com denúncia Por que eles não podem votar? Só porque a maioria do Nordeste é Lula? Por que o pessoal da favela não pode votar? Teve até um ônibus que explodiu numa favela, pessoal Ninguém sabe como O ônibus cheio de pessoal moradores da favela O ônibus literalmente explodiu Olha o clima que está no Brasil Olha o que vocês veem Como o bolsonarismo é doentio Por que eu odeio o Bolsonaro? Isso tudo está acontecendo na cara da gente E sabe qual é o pior, pessoal? É que nessas eleições Teve muitos observadores internacionais Que vieram aqui acompanhar as eleições E eles já estão reportando Nas suas respectivas línguas Países, embaixadas Tudo que está acontecendo no Brasil A tentativa de sabotagem do Bolsonaro Então mesmo se o Bolsonaro conseguir Prevalecer com esse golpe Se ele tiver mais votos que o Lula A comunidade internacional não vai reconhecer a vitória dele Vai acontecer que nem a Venezuela Eles vão colocar sanções econômicas E não vão aceitar Falaram, não, o Bolsonaro não é o presidente Ele boicotou as eleições Literalmente boicotou Impedindo as pessoas de votarem Usando o exército, a polícia A polícia rodoviária federal Impedindo as pessoas de votarem Olha que absurdo Já o pessoal que mora em bairros mais nobres Por exemplo, Barra da Tijuca Leblon Morumbi Genópolis Esses podem votar de uma boa Agora, nas periferias A polícia militar está fazendo operação Como nunca fez antes Em várias periferias do Brasil Justamente para impedir Os pobres de irem votar Algumas cidades estão impedindo Aquela gratuidade do transporte Como, por exemplo Belo Horizonte O diretor da companhia de trem De metrô Ele disse que não foi notificado E estava cobrando passagem Tirando a gratuidade das pessoas de votar Aí o Alexandre de Moraes Teve que notificar ele Para ele poder Liberar a gratuidade Que é um direito Uma vez a cada dois anos E as eleições Não custa nada Deixar as pessoas votarem de graça Outros locais do Brasil Como, por exemplo, Recife Recife não tirou a gratuidade Então as pessoas não puderam votar Muitas porque não tiveram o direito Da condução Para ir votar É isso que está acontecendo no Brasil, pessoal O Bolsonaro está transformando o Brasil Numa Venezuela gigante Parabéns aos envolvidos Não queriam o Bolsonaro Não é Arminha Não é 22 Nós avisamos, pessoal Olha a loucura Que o doido está fazendo Acusava tanto o PT De querer fraudar as eleições Mas quem está fraudando é ele Quem está sabotando as eleições é ele Usando a máquina do Estado Para impedir milhares de eleitores No Brasil inteiro De irem votar É isso que ele está fazendo E isso já está chegando lá fora Que nem eu postei aqui na aba Comunidade do canal Quem não sabe inglês Pode traduzir no Google Tradutor Mas basicamente Esses observadores estão denunciando Que o Bolsonaro está literalmente Fraudando as eleições Tá? Então com certeza Mesmo se ele ganhar As eleições dele Vão colocar o Brasil Num risco Principalmente econômico Muito, muito grande Tá, pessoal? Porque Países desenvolvidos Democratas Eles não vão aceitar uma eleição Com tanta sabotagem assim Tá? Esse é o risco Que nós estamos vivendo Enfim, pessoal É só um desabafo aqui Não sei mais quantas bobagens Vai ter daqui até o final do dia Mas a gente está vendo Um Brasil criminoso Um Brasil golpista E um Brasil de sabotadores Tá? Espero que as coisas Voltem ao caminho, né? Voltem à normalidade Porque senão, pessoal Vocês imaginam agora O Bolsonaro nem foi reeleito ainda E ele já age como um ditador Usando o Estado Para oprimir o povo Para impedir o povo Num simples direito de votar Imagina se ele tiver O poder absoluto, então Aqui o que vai acontecer? Vão votar que nem em 64? E eu, por exemplo Só um que possa ir parando Daqueles polões das dopes, né? Daqueles polões lá da ditadura Porque eu não gosto do Bolsonaro Vocês já imaginaram? De repente um dia chegar aqui O meu canal O meu canal está fora do ar Tudo bem que o meu canal é pequeno, né? Essa é a minha única sorte E defesa que eu tenho Mas imagina quantas pessoas Que vocês gostam aí Que não vão ser obrigadas A sair do Brasil Exportadas Presas pela ditadura Como era em 64 Pensem nisso, pessoal Por isso que eu falei Quem vota em 22 Votou consciente Nós avisamos Nós alertamos Bolsonaro é um risco muito grande Para o Brasil Para a democracia E para todo o planeta Tanto que até os vingadores, né? Os atores dos vingadores Estão se opondo contra o Bolsonaro Por causa da Amazônia E outros fatores Nós avisamos Vamos ver que bicho que vai dar